Boa tarde, boa tarde aí galerinha 20º BBF em Barueri, São Paulo WR Boss marcando presença aí, e esse São Gegê aí Meu amigo Clébson de Ribeirão Preto, um abraço aí Clébson, a turma aí Um abraço aí galera Curte o canal dele lá galera, Clébson Santana, Clébson Bus É, canal bom lá, grava movimentação, grava as viagens para o Nordeste Brasileiro Isso é só um aperitivo que tem para nós essa tarde aqui em Barueri É nóis, Deus o comando sempre É nóis, Deus o comando, grava as viagens para o Nordeste Brasileiro